Estamos reafirmando nosso compromisso com a saúde pública, trazendo aqui para Vitória essa entrega em dose dupla, como você falou, onde a gente traz a Clínica Municipal de Oftomunologia e a farmácia parceira, que a gente vai estar a partir de hoje atendendo a população vitoriense com suas demandas de saúde. Hoje a gente está aqui, vai continuar ofertando as consultas oftalmológicas, tá certo? E também os exames oftalmológicos, como refração, como o acompanhamento para as pessoas que têm glaucomas, que são portadoras de diabetes. E o teste do olhinho. Aqui, como o nome já diz, é uma farmácia parceira, é uma parceria do município com o governo do estado. Também existe a parceria com o governo federal, que muitas medicações vêm pelo Ministério da Saúde. E aqui funciona, medicamentos especializados, que são medicamentos de alto custo. Não é uma data festiva, mas é um motivo de alegria para a família saber que ele foi lembrado, que seu legado continua. E, diante disso, agradecer a todos. Eu tenho que agradecer essa homenagem ao meu avô, que foi uma cérebro pessoa para a cidade, ajuda muita gente. A gente escuta muita história dele, para onde eu vou, eu escuto a história dele. O avô Rochinha sempre foi muito querido por todos. O compromisso com a nossa cidade sendo mantido é dessa forma que deve se fazer a gestão, entregando equipamentos públicos, entregando serviços à população vitoriense. E a gente fica satisfeito por saber que a nossa cidade tem aquilo que realmente merece, um trabalho de qualidade para o nosso povo. E aí E aí E aí